Invasão. Torcedores do Grêmio invadiram o gramado da arena. E é uma imagem de invadir o vestiário, de... Olha só, eles estão indo para a boca do túnel. Eles vão em direção ao vestiário e o Veiga, lamentavelmente, interrompeu a sua entrevista para se proteger. O Grêmio certamente será punido pela invasão. É um momento terrível, olha só. Torcedor armado com uma haste. Selvageria total aqui à beira do gramado, quebrando a cabine do bar. Eu até estou me distanciando um pouco. Vai se proteger, Bruno. Vai se proteger, Bruno. Aí não tem razão. Vai se proteger, amigo. O importante agora é a sua integridade física. A gente toca daqui com imagens ao vivo, invasão da torcida do Grêmio. Elas vencem o jogo 3x1 de virada. Objetos sendo arremessados contra a imprensa, contra fotógrafo. Uma imagem terrível de selvageria. Cadê a polícia militar? Destruída a cabine do VAR. O Grêmio perde o jogo. Torcedores, alguns poucos, perdem a cabeça. Certamente vão atrapalhar.